Pura moranteja, tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é mais bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer Laia, laia, sabatana de Maria Laia, laia, sabatana de Maria Ó meu santo defensor Traga o meu amor Laia, laia, sabatana de Maria Laia, laia, sabatana de Maria Se é fraca a oração Mil vezes cantarei Ai, a batalha, sabatana de Maria Por amor andei já Tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é mais Bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer Ai, a batalha, sabatana de Maria Ai, a batalha, sabatana de Maria Ó meu santo defensor Traga o meu amor Ai, a batalha, sabatana de Maria Ai, a batalha, sabatana de Maria Se é fraca a oração Mil vezes cantarei Ai, a batalha, sabatana de Maria 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 Amém Amém